Quero falar pra ele que é assim, ó, uma coisa é a gente ajudar, a gente tá lá, não sei o que e tal, outra coisa é ficar atrapalhando o nosso dia a dia. Tem um monte de planilha pra arrumar, tem um monte de programação pra fazer e eu não vou ficar parando pra ajudar o comercial numa tarefa deles, entendeu? Só que aí eu queria ver como é que funcionava essas ferramentas e tal, porque eu botava lá e falei, meu... É que uma nota, acho que é mais complicado, entendeu? Desse jeito. É, então, aí eu queria mais uma nota, tipo, um lugar de anotação que fosse mais pra mim e pra um outro cara do meu time, que a gente tá dividindo as tarefas, entendeu? E aí eu colocaria lá pra ele, tipo, ah, aconteceu isso, isso e isso, e aí ele não precisa parar o que ele tá fazendo e me ligar pra saber, entendeu? Mais ou menos nisso. Aí você quer criar o Kanban, então. Você quer o Kanban, onde você vai pôr tarefa tal, quem vai fazer, a Marcela, dia tal, o que que tem que fazer? Isso daqui. Aí você vai pôr ongoing, not started ou finished. E aí você pode fazer os comentários. Ongoing, travei porque falta o documento de finanças esperando o fulano. Aí você vai lá e fala assim, Marcela, o cara já te mandou? Aí você fala, não, tá bom, vou cobrar ele. Aí, Marcela, o cara vai te mandar. Aí você, beleza, aí você vai lá e muda pra finished, sabe? É um Kanban, então, o que você quer. Mas você tem que fazer a galera usar, é bem difícil. Mas na Johnson a gente fez o treinamento disso daí e a galera não usa, eu incluído, tá? Não, então, eu acho que não seria nem de Kanban nesse nível de tipo da tarefa, porque muita coisa é rápida até nesse ponto. Seriam anotações, por exemplo. O item tal deu problema tal, entendeu? A previsão de melhoria é só pro dia 15 de janeiro, por exemplo. Entendeu? Só que aí eu deixar anotado em um lugar compartilhado pra não ter que ficar depois resgatando coisa, mandando mensagem pro 10 pessoas, aí manda e-mail e ninguém sabe. O que eu acho que você ia ter que fazer, então? Você ia ter que criar uma planilha com isso daí, ocorrências, sei lá, e compartilhar com as pessoas. Então, aí eu pensei numa planilha, mas eu queria ver se tinha alguma outra forma, sei lá, mais fácil, talvez, não sei. Porque se você quer só informar as pessoas, o que tanto faz... É, no momento sim. Começar no básico. É, aí você faz uma... Faz uma planilha mesmo e compartilha só o acesso com a galera, entendeu? É, eu acho que vai ter que ser, eu tava evitando, mas... É, nem evitando, eu estava com boa leve e preguiça. Isso aí, vamos lá. Mas, né, tem que trazer melhorias, trazer novidades, alegria pro chefe. Muito obrigado pelo seu envolvimento na situação. Isso aí, ó. Se quiser a gente pode se envolver também. É? Se precisando é só chamar E aí cara, salva a sua vida mano É, o Fef tá extremando, passando vergonha Não, extremando sim, passando vergonha não Jamais O Paps é muito simpático Brabo demais Olha, tem uma outra moto que parece ser mais legal que a minha Eu ainda não acredito que não tem o seu rostinho pra ligar meu dia aqui Ah, eu tenho que diminuir muito a qualidade do jogo Eu ainda acredito que você gastou 15 mil no computador pra isso Explodiram a minha moto Imagina que isso te deixou triste A moça tá vindo tão bem, não faz isso comigo Que isso, ele precisa jogar granada nele mesmo Às vezes ele tem estinto de suicida Aí Gente, por que é tão maravilhoso? Olha, tá acontecendo uma coisa aqui Tô destruindo tudo aqui, vou ter que destruir eles Eu estou destruindo O que é? E aí Tá bebendo fogo, bicho a bebê água e a série que tudo que toda hora que eu pego tá sem munição da arma que você pega o quê sem munição parem com essa baixaria no meio da rua senhora agora se me permite and buy you a story baby oh I'm looking be got a gig for you Uma que eu gostaria de não ter, Bryce Stone, preacher na TV, seu filho foi morto, a única forma de encontrar esse diabo é pegar suas mãos no original BD que recordou a coisa, sim, você ouviu isso certo, infelizmente, mais uma informação Mais uma informação adiante Mais uma informação adiante Começa a mandar mais e meia assim Ave Maria Ave Maria Já dizia a bonha Vai passar sem ter que trocar com aqueles manos ou não? Gostaria de evitar Eles gostos do que o vosso Olha todas as doghas E os homens hah bola e fica Sei que alas, mesmo poxa archeopic O que é isso? back to the I said O que é isso? Tem um sniper. Sniper. Touch, touch. Um jogo com um budget desse aqui, você atira a granada, bate no meio de uma grade, onde claramente ela consegue passar, e ela não passa. A gente caiu com a bunda mesmo. É cara, a vida cobra. O Life Snake já dizia o outro. Exatamente. Nossa, tem muitas pessoas aqui querendo me cobrar. Veja. Recentemente eu vou ter que cobrar aquele sniper. Primeiro. Um montinho de terra brilhante. Tê, 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 tê. Eu quero ver o que não chegou. Ave Maria. Tinho, t infeliz. Tinho... Tinho, tinho. Tinho... Eu-owane... Ai... A sério que eu não saio aqui? A sério que eu fiz isso? Maravilha A sério que eu fiz isso? A sério que eu fiz isso? A sério que eu fiz isso? O que é isso? A sério que eu fiz 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 isso? A sério? A sério que eu fiz isso? O que é isso? O que é isso? A sério que eu fiz? O que é isso? A sério? O que é isso? 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 Tchau. Ah, eu tô de líder, meu deus. Great work, B. Let's hope it helps trace the motherfucker who scrolled the thing. Gigs closed. Gigs closed. Big issue closed. Tag him at the stage. Falto along photo. Amém. 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 Mas, gente... Para com o Fê, fica na tua. Mas vamos pra ti também. E aí? Ele tá bem? Acho que não, né? Foi? É, pelo visto não. Como é que foi ser o... Como é que foi ser o O com a família ontem? Como foi o O? Foi transar. Digo, fui jantar. Não... A gente sabe que você só jogou O agora. Não. O sexo é mais importante que o O, me desculpa. Ah, tá bom, Rafael. É sério? Que absurdo você falando isso aqui. Rafael, você tem... Desculpa, gente. Você tem 18 personagens no O. Você não faz sexo com 18 pessoas. Só aí já perdeu. Cara, eu acho que eu tenho mais 18 personagens no O. É um assunto desse errado. Não sei nem porque a gente ainda tá falando disso. É. Nem porque você ainda tá tentando se explicar. É porque eles tão afirmando uma coisa. E você acha que eles tão mentindo. É, não é questão de achar, Rafael. Eu tenho certeza. Passou do achar, é. Eu não preciso mentir pra você. Como diriam os americanos, I know for a fact. Não sabe não. Olha, Rafael. Eu não sei o que você vai fazer ontem. Na verdade eu sei. Mas vamos fingir que você não foi jogar o O. É... Você perdeu o melhor dia do Phasmophobia. Fiquei sabendo que fizeram você se cagar de medo. Você perdeu o melhor dia do Phasmophobia. Não é possível. Não era o melhor dia da Phasmophobia porque não estava presente. O Tufu saindo correndo com o MF5 na mão dele. Mano. Stop follow me. Stop follow me. Foi impagável. Eu falei pra você exprimar. Você está aqui? Você está aqui? Eita, MF5. Bora time. Stop follow me. Stop follow me. Stop follow me. Stop follow me. Blackheart, I don't think more. Eu gostei do Phasmophobia matando o Marmalade com um Riot. Eu queria saber. Eu queria só. Como dizem, tem que ter um exemplo para os outros seguirem. Sim. Eu gosto muito. Eu queria saber o que jogou assinado. Eu não concordo. Meu querido. Se o Mestre não pode, não vai ter. Não adianta. Ele falou me zoando só. Ele vai estar aqui também no aniversário, nas coisas. Eu gostei que o dia inteiro não choveu. Agora eu estava chegando em casa do aeroporto. Começou a chover pra caralho. Nossa, eu só me fodi hoje. Peguei chuva em São Paulo. Peguei neblina na estrada. Comboio. Trânsito. Por que você foi para São Paulo? Por que você foi para São Paulo? Por que? Vou levar minha mãe no médico. Ele falou o que? Ela está bem? Ela vai ter que operar, mas é uma pedra na vesícula. Não é nada. Tipo, não está doendo nem nada ainda. Não está no estágio crítico ainda. Não está no estágio crítico ainda. A pesícula é chata, viu? É. A sorte dela é que não está no estado crítico. Então dá para esperar. Marcam a cirurgia já para fevereiro. Aí falou porque, falou ó, quando não está doendo, não vamos te colocar dentro do hospital para fazer cirurgia no meio do Covid, né? Então, se começar a doer, me avisa e a gente antecipa. Se não... É, vira a gente corre. Minha mãe também, com o negócio de pedra. Puta que pariu. Ainda que faz uns bons anos que ela não tem, mas normalmente, todo ano é um drama. Fala que eu entendo a dor dela. Fala que eu entendo a dor dela. Não tem de filmar não, pirâmide. Fica na toa. Não, foi nisso que eu queria beber. Queria beber você. Uma cervejinha aqui. É, então. Acho que acabou de se pedir. Nós bebemos 5 litros de shopping. Só dá a gente tomar pra caralho. Não dá porre. A gente quase dá um porre. Se você quiser, eu posso esporrar lá e atrás. Ah, tá bom. Se não tentou, vai tomendo. É, é. Tá tendo. Ô, TT. Eu preciso entrar em alguma coisa aí? Como é que tá o negócio? Eu tenho que conhecer a magia e tudo mais e eu vou fazer iniciar pra você. Não, tá ok. Eu não começo aqui uma dungeon. Só tem tempo que vai na dungeon. Ela vai jogar Frostmating? Vai. Tá cheio de pobre já nessa campanha aí, hein? Tá cheio de pobre. E vai ter mais um pobre. Ela fez voto de pobreza. A deusa, ela é uma clériga, viu? Que raça? Segredo. Isso daí você vai descobrir quando ela vai ficar com medo. Que esquisito você escolheu dessa vez, Marzala. Exato. Não, não é nada esquisito. É, esquisito sim. Não, não é esquisito. Marzala, se não é elfo, anão, humano, é esquisito. César, por que você não tenta dividir? Vocês estão muito mentindo. Se você estiver de primeira, eu juro que eu te falo se você acertou ou não. Elefante. Acertou. Sério mesmo? Não tem graça. Sério. Como que é o nome da raça dos elefantes? Eu nem sei. Luxodon. César. Tô com fome. Tá, eu também tô ficando. Vamos comer antes então? Melhor né? Vamos jogar Red Dead hoje? Antes ou depois? Depois né, que você fizer o negócio com o Marcelo aí. Tá. Minha vó me mandou um vídeo há nove minutos atrás. É fake news. É, eu acho que é... É um gemidão. Meu irmão, seu contrato de amizade foi renovado para 2021? Nossa, é minha vó, filha da puta! Pois você é especial para mim. É só, mas a amizade permanece no meu coração. Você é família, você não é amiga! Eu não te escolhi. Brother, não se acha especial não. Ela mandou isso para todos os contatos. A famosa lista de transmissaios. Eu só não reclamo. Porque... Ela tá sendo um doce e ela vai me dar um Playstation 5. Ah, se você reclamasse por isso também, você é um grande fudido, né mano? Sua vó tá sendo uma fofa. Que ele é um grande fudido a gente sabe, mas também... Eu sou grande e sou fudido, obviamente sou um grande fudido. Por lógica. É. Você apenas está evidenciando o óbvio. Para de ser idiota. Ai, acho que aqui os caras vão atirar em mim. Que nem eu atirar em você. Vem, eu não acho que o Last of Us merecia receber o Benjo Donor. Não recebia praticamente nenhum prêmio eu acho. É. O jogo é bem da hora O jogo é bonito Mas a história dele foi bosta O final da história principalmente Eu acho que o que ferrou foi quando os caras admitiram que eles mudaram o final Final É, como assim Eles falaram que o final ia ser muito mais dark Aí eles decidiram mudar Por isso que tem aquele último capítulo E por isso que eles adiaram Aí é especulação minha Que eles adiaram por causa disso e aquele capítulo veio Mas caixa muito bem com o que eles falaram Tá, mas saiu mais um capítulo Eu não sabia Lembra que no final Último capítulo Tem um time skip Aí você vai andando Até Califórnia, lembra? Ah, sei A Abby larga todo mundo Aí eles decidiram fazer um final diferente Aí adiaram o jogo E fizeram esse capítulo às pressas Tanto que o gráfico dele é pior Tipo As lutas são toscas Ele é pior que o resto do jogo É, ele é esquisito Mas o que você achou do Marlos Moraes? Cara, eu gostei Mas ele é igualzinho o outro Ele é curto Ele é curto Ele devia ser uma delícia do outro Ele é curto Ele é igualzinho o outro E se tem uma ideia E se tem uma ideia Até algumas falas dele Só mesa do Peter Sabe? Só redublaram Ah, é foda É, então faltou um pouco Também meio que foi as pressas Eu acho Pra lançar Junto com o Play 5 Mas é um bom jogo Mas é um bom jogo É divertido igual o outro É divertido igual o outro Eu tô divertido com o Ringo também Eu queria jogar o Squadrons Mas tem legal pra caralho Com o VR, né? Eu queria jogar com o VR É, é, sei lá Acho que deve dar par Deve gorfar pra que vai Jamais Jamais gorfaria Eu não gosto bebendo Ah, o VR é pior, velho Não é, não Ó, como uma pessoa experiente em bebida Eu diria que o VR é pior Eita, porra Sai humano Quando você se gorfei com bebida? Nossa, velho É um show da vida aí Então Eu nunca gorfei com bebida Então você não sabe o que você tá falando Todo álcool que eu ingeri Eu aguentei Então você não sabe o que você tá falando Hum, sei, sim É tipo a pessoa que fala assim Não, ele não morde Tá saindo o cachorro Você fala Ele morde? Não, não morde Ele já mordeu alguém? Não Então você não sabe se ele morde ou não Porque ele nunca mordeu Você não sabe quando Se ele já mordeu alguém então Desculpa Se ele ainda não mordeu ninguém até aquele momento Então ele não morde por ver de resto Não, todo cachorro morde O fato é o que faz ele morder Você não sabe porque ele nunca mordeu E quando as pessoas perguntam isso É isso que elas querem saber Tipo, ele vai me morder? Você fala Não, ele não morde Você não sabe Não, não Por ver de resto o cachorro não morde Ele morde quando alguém fica atar andando Quando acontece alguma coisa assim Existem cachorros que atacam só por atacar? Existem Mas Tipo, não é normal Geralmente isso acontece porque alguém Criou um cenário Pra que esse cachorro ficasse mergulhado Exato Exato E como o seu cachorro nunca Ficou desse jeito Você não sabe o que deixa ele desse jeito Não, eu sei o que que deixa um cachorro Querem morder alguém Por exemplo Quando a gente manda Quando a gente Manda atacar Eles atacam O Joquinha não é assim não O Joquinha precisa destrói melhor então É que não foi o que deu tirado pelo Joquinha né E vamos conversar Pra destar o Joquinha tem que ter o seno do Ibama aí Porra, não dá O Ibama do Congo Marcelo, se você quiser A gente não faz a sua introdução Eu jogo você no meio da campanha E a gente pode jogar Red Dead depois do governo Calma, mas Eu te jogo no meio Você vai começar com o que eu vou te passar Boa noite É tipo Ele vai falar assim É Ele vai te falar provavelmente Ah, você acabou de chegar num barco aí Porque você foi atrás de aventura Você entrou num lugar Você encontrou essas pessoas Mais ou menos Ah, por mim Tu já viu alguns episódios do Frostmating? Não Então você nos faz a menor ideia do que você está lidando né Não Eu vi tipo no começo lá Você é boladona também? Não Ela é grande Ela é grande Ela é grande e gorda Só que ela não é forte Só que vocês não vão saber Só que vocês não vão saber Só que vocês não vão saber Que ela não é forte Porque o Bob não tinha um elefante Elefante muito simpático por sinal É um clérigo da paz E do amor E da vida Qual que é seu deus? Seu domínio na real Ah, eu É um novo de taxa É um novo de taxa Qual que é o domínio novo? Eu não li ainda É da paz Ah É muito roubado Todas as vezes que vocês receberem Vão ser tipo Tipo Opincializadas Basicamente Bagulha é louco Bom, o domínio da paz Nesse grupo nosso Que sai dando soco em guarda É que o domínio da paz É que o domínio da paz Nós vamos ter alguns problemas Ela pode É, ela pode Querer evitar Derramenta de sangue E vocês só irão fazer isso pra ela Daí ela vai ficar chateada com a tromba dela lá Toda murcha Eu quero saber qual de vocês que vai comer na minha canta Murcha Comer literalmente, tá? Não sexo Que gratuito Isso aqui de boa Nem cheguei Já vamos comer, mano Putaria, viu? Pô, Marcelo Eu não mento Que eu sei que você gosta de fazer isso nas festas Ah Mas aí tem, né? Festa Mas drogas Quer dizer Tem drogas? Alô Crianças vendas estranhas Tudo isso é uma encenação Pra mostrar pra vocês Como não devem ser Exato Fiquem na escola Mas limando o que foi? Cyberpunk Não tem quem está assistindo o Fefa Nem a Marcela Ela não é criação Infelizmente ela é maior de idade Hã? O que? É que se você fosse novinha A gente seria um espaço, né? Conviver com você Se você é jovem ainda Jovem ainda Gente, para! Você que vai Fudido Tá me atacando Tchau 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 Isso vai nos ajudar como, exatamente? Vai ter uma reunião. Você, eu e esse amigo meu. Você vai dizer ele o que você me disse, a verdade dos eventos no Konpiki Brasília. Eu tenho um pouco esperado que ele vai ser convidado, mas vai ter um começo. Tudo bem. Onde está a reunião e quando? Eu tenho uma chamada de casa. Cantos, galera. Não há qualidade na área. BD, Turner, E.B.B.A. Houseguardins, Aventura, Sonte Fim. Senhor do Airhouse Coordination. Caso que você tenha perdido, tem um ativo na construção. Vá dentro da sua área. Fist! Inglês e Espanhol é Fist. Quem deixa? Eu te vejo lá. Bom, gente, então... Vou pegar alguma coisa para comer. Ele vai pegar você para comer. Vai comer. Vai comer também, já volto. Já volto. Já volto. Já volto também. Onc de novo. Come in! Obrigado. 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 Então, o que? O que é com eles? Qual um segundo o que esses borg freaks vir podem mostrar. 어 mataram. Eles tingaram eles completad演�íos, mas oramble começou a se. mesma coisa que eles podem conseguir. Olha, não temos tempo para isso. O pesque que eles possam em aqui tem dentro barfóro! Uma deltada agora. 仕 owners sempre aqui. their consulta por si eles estão aqui. O Cabral éaan. O que está dando o temperatura INScloud? Ele está indo para o choque! Eu vou tentar curtir a dor! Você, dê-lo uma unidade de sangue de sangue! Vamos lá! Está na mesa! Primeiro da esquerda! Não está na minha mão! Ok, tem que esperar um pouco antes que se fechasse. Próximo. Próximo. Ok, a crise foi abertada. Parece que. Descubra apenas para dormir. Obrigado. Agora podemos ir. Descubra para mim. Descubra para de baixo. Come on, just a little farther You ride, get in Come on, just a little farther Hey, Lucy's safe, cream work, thanks You ride, get in V, a guy named Max Jones needs help He might disagree, but if you don't get to this stubborn gonk first, he's as good as dead Max is a media and a good friend of mine Need you to bring him to me If he puts up a fight, you're clear to use force Like I said, he's stubborn Deets attached All right, let's go to this place Tchau. 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 Me out? Ela é a pessoa que precisa de ajuda. Ela era a melhor media que eu conheci. Ela era minha mentor. Agora? Vão de ser bem. Mas eu não vou comprar. Não eu. Regina era sua mentor? Não só minha. Ela era a melhor. Mas então ela se tornou fixer. Sim, como eu disse. Vão de ser bem. As coisas antigas eram diferentes. A palavra da mídia fucking significou algo. Nós traçamos aqueles filhos de filhos em todos os machos. Mas agora? Você pode provar que o descanso em Arasaka. E ninguém dá uma espécie de filha. Vamos, vamos lá. Você vai o caminho do ganho aqui. Você não muda a coisa. A corração não muda a coisa. Eu vou lidar sem sua ajuda. Isso tudo sem espécie para Regina? Regina, você tem algo para provar para ela? Você não sabe, Jack. Ok, você está começando a me assustar. Vamos lá. Eu não vou em qualquer lugar. Então eu vou fazer você. Boa sorte. Você tem um nicho para a verdade, não é? Se você quiser saber quem Regina é agora, o que ela realmente luta para, só vai ver ela. No mínimo, isso vai significar muito para ela. Max? Eu vou falar com ela, mas é só. É tudo que eu pergunto. Ok, só tenho que descarar algumas coisas. Faça o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? 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 Não há tempo para descarar. Vamos lá. Cuidado, Max. Yeah, você tem que fazer. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.